Música Olá, eu sou o Pedro Rocha e hoje vamos estar aqui a dar-lhes alguns conselhos e dicas sobre cuidados a ter com a vossa moto. Hoje vamos dar aqui especial destaque à limpeza e lubrificação da vossa corrente de transmissão. Uma realidade simples de uma intervenção rápida e que garante a longevidade da vossa corrente. Na limpeza e lubrificação da vossa corrente vamos estar a utilizar um material muito simples. Neste caso, um spray com querosene, que pode ser comprado em qualquer drogaria, e um spray lubrificante. Com a moto desligada e em ponto morto, para podermos fazer rodar o pneu traseiro e assim deslocarmos a corrente. Para ajudar a libertar a sujidade da corrente de transmissão, podemos utilizar uma pequena escova de pelo sintético e aplicamos ao longo da corrente, não só no exterior, como no seu interior, como se possível também na zona de trás da própria corrente. Depois de limparmos a corrente e a secarmos devidamente, iremos então aplicar o lubrificante. O lubrificante deve ser aplicado de forma uniforme, no interior e no exterior da corrente, evitando que o mesmo chegue ao pneu. Na limpeza e lubrificação da corrente é sempre importante verificarmos o estado da mesma. Podemos fazê-lo facilmente, neste caso, estando montada na moto, segurando a corrente e fazendo-a oscilar na horizontal. Se a oscilação for excessiva, há que mudar a corrente. A limpeza e lubrificação da vossa corrente de transmissão é garantia da longevidade da mesma. E não se esqueçam que uma moto bem cuidada é sempre uma moto segura. Made to Play E não se esqueçam que uma moto se transforma em ficção com corrente. Obrigado.